Aqui é o Gustavo Amaral de Souza, esse aqui é o Gabriel Amaral Serafim Nós vamos fazer um canal junto, só de pedaçada A gente vai tentar cada vez mais melhorar os vídeos pra ter mais curtidas Desafios, desafios de futebol, deite no guia, para qualquer coisa, essas coisas Tá bom, agora vamos começar a fazer o que? É o para qualquer coisa Vocês sabem como é que é, né? É tipo, eu vou falar qualquer coisa, ele fala qualquer coisa, fala qualquer coisa Porque se embaralhar, se engalhar, não sabe, perde Então a gente vai começar aqui Vai, conta aí 3, 2, 1 e valendo Gustavo, armário, boné, roupa, olho, pé, nariz Ô, já ganhei 1 a 0 para o Gustavo Vai, conta aí 3, 2, 1 e valendo Armário, olho, nariz, boca Pé, dente, mão, calça, boné, guarda-mar, boné Guarda-mar, guarda-mar Eita, peguei 3, 2, 1 e valendo Cabelo, sal, orelha, parede Olho, boné Bob, esponja, dente Bob, nariz, esponja, pinta O cara é muito criativo Não, não O cara é muito louco O Bob Põe, vai Tá, vai 3 Tá, mas espera Já tá, ele já ganhou Ai, meu Tá Foi mal, foi mal Vou deixar de jogar Tá bom, encerramos por aqui Espero que vocês tenham gostado Também tem um canal aí Gabriel Amaral É isso aí, galera Falou, até o próximo vídeo Tchau